3x1 em cima do América, o sorriso de garoto do Maurídez A cabalhota do Maurídez e o Internacional Aí deixando pra trás o América Mineiro, Maurício O Danessandro tem um gol e duas assistências E o Maurídez fez um gol de centroavante na comemoração Menino, aquele joelho ali, o joelho direito, você viu quando caiu o joelho dançou Bambiou, e o Maurídez talvez nem volte para este segundo tempo, se machucou de graça